Já paguei que eu te vi, graças a Deus Falei pra minha patroa que a farra é boa e bem comportada Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada Não ponho a cara pra fora, nem jogar bola, ela quer deixar O jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar Que pescar que nada, vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada ficando louca Que pescar que nada, vou matar a fome Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Já paguei que eu te vi, graças a Deus, eu estou suscado Eu pus o burro na sombra e estou levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro, comprei cigarro e uma pinga boa Juntei a trai de pesca, vai ser uma festa lá na lagoa Falei pra minha patroa que a farra é boa e bem comportada Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada Não ponho a cara pra fora, nem jogar bola, ela quer deixar O jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar Que pescar que nada, vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada ficando louca Que pescar que nada, vou matar a fome Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Que pescar que nada, vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada ficando louca Que pescar que nada, vou matar a fome Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Que pescar que nada, vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada ficando louca Que pescar que nada, vou matar a fome Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem